fazer o primeiro, ele pega a anotação de gente que vai fazer lá e tal, então tem um pouco um pouco isso de como que aconteceu, é um detalhamento ali, né, é um artigo legalzinho aí no segundo o signo, eu adorei essa palavra o signo arbre que é o da árvore e árvore, né, de arbor, né, e tree, árvore, né, tipo o signo arbitrário eu falei, porra, que genial que o cara colocou o signo arbitrário verdade, arbitrary acho que ele fala, né, que o signo é arbitrário tá muito bom, tá muito legal mesmo aí ele ele pega isso daí, ó, imagens e palavras em contrapontos no curso de linguística geral ele tem alguns desenhos aqueles desenhos famosos que estão lá no curso e tudo mais e tem no registro dos alunos a galera, eu acho que pegando e dando uma oh, Lucas entrou, já pode falar, Lucas isto aqui é a coisa mais informal que tem já chega aí salve, bom dia ué, se eu cheguei e tá na página do resumo ainda significa que não, chega na hora sempre a hora o cara que chega sempre no momento certo bem-vindo, Lucas olha, Lucas olha, Gustavo faço aí a tua apresentação do que eu estás a fazer e assim fica logo por dentro tá, pegou bem no começo a gente tava vendo me contaram que me contaram que é um grupo de bruxaria da Elesiana é isso mesmo? é, a gente começou começou ali aí a gente tá no aí a gente voltou pro pro mago o primeiro a primeira divindade da bruxaria semiótica assim, né, e tal porra, mas já juntou já juntou a palavra de Sossi com a sociedade secreta dos semiótas né, tipo a gente tá a gente tá aqui no signo inefável né, a gente tá procurando a palavra fundadora do mundo as letras, né que Hashem utilizou pra criar lá daqui a pouco a gente tá lendo o Sefer Yetzirah aqui pra saber das permutações nada contra, né nada contra não, só comentando o Sefer Yetzirah porque eu acho que o Lucas conhece o Capê não, o Sefer Yetzirah análise semiótica do Sefer Yetzirah é porra, que foda é, mas Capê o Sefer Yetzirah é um livro chamado o livro da criação a galera atribui ele assim, mitologicamente, lendariamente a Abraão mas é um livro que não tem registro de nada assim, né, tem um registro de antigastos e aí só fiz o comentário da brincadeira porque lá ele pega no hebraico, né, da tradição judaica ele pega exatamente o lance das permutações e de vai falar a natureza de todas as letras e misturar com as ideias dos números e como que de lá tudo dão as estruturas assim, ocultas de manifestação é muito louco é uma coisa muito louca é uma bolinha semiótica isso muito louco ai, a igreja como é que a igreja é de torcido semiótico dos últimos mas eu levo a sério eu boto aí porque eu pertenço então é só pra deixar logo logo de caras aberto eu não escondo ok, pronto e aí Lucas trazendo aqui o que tava acontecendo mesmo a gente abriu o 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 A gente ficou batendo um papo, e aí na retomada dessas coisas, eu tinha mandado ao Capê essa publicação, que é Cadernos de Historiografia da Linguística, lá da Fefe Leste, e eles publicaram isso em ocasião da publicação dos 100 anos do curso. E aí eu tinha lido esses dois primeiros artigos, que é os cursos e o curso, estava comentando com o Capê, e a gente ia selecionar algum para dar uma lida. Porque é promissor ali, se olhar na tela do que o Capê está compartilhando, daí tem os outros, sobre a noção de sistema, o ensino de linguística, sobre a elaboração do primeiro curso, a linearidade social e retrativa, a linearidade de estrutura e manifestação, o sentimento... Ah, ó, aí, Capê, eu quero falar aqui... Pô, eu não tinha medo dessa parada não, cara, que doideira. Pô, é uma coisa que eu não costumo olhar, como que os malucos morrem, cara. Tipo, pô, o Beleza morreu, então, pulando, do sétimo andar, isso mesmo? Sim. Segundo o Capê, sim, eu não sabia. É verdade, eu não estou a exagerar. É verdadeiro, mas então ele estava... E será que... Mas a história... O cara entrou na depressão brava, assim, sabe? Não, é que a coisa é mais... Agora vamos tentar botar em perspetiva. O Deleuze... É performativo. Não, 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 pera, pera, isso já entra na cabeça do cara, não estava lá, pera. Mas o que se pode saber é assim. E os dados, os dados que a gente sabe são estes. O Deleuze, o Sásco, por volta de 1960 e tal, ele... Lhe retiraram um dos pulmões. Por causa de tuberculose. E um problema qualquer, ele ficou só com um dos pulmões, ok? Então ele, partidos 40 para a frente, sei lá, ficou sempre só com um pulmão. Depois, muito inteligentemente, ele fumava. Ok. E em 1995... Mas o senhor... Pois, ele em 1995, ele estava num estado tal que ele, mesmo de escrever, ele disse, até escrever lhe doía. Pronto, tens esses dados, fazes com isso o que quiseres. Pois, é, já muda completamente o cenário, né, do cara. Tipo, foi uma... Foi uma autoaná... Como é que é? Eutanásia. Eutanásia. Boa morte. Uma autoanásia, né, quase. É uma eutanásia, né, senhor? Estou até dizendo eutanásia, né? Eu acho que foi parafraseando a eutanásia por ele mesmo, né? Uma autoanásia, sei lá. Também. Mas o eu também já sou eu. Eu eutanásia. Não, mas eu sei, é boa morte. Mas legal, Lucas, é de boa. Só, ainda bem que trouxeste, tu também gostava. Porque assim, pronto, está aí. Vocês ficam sabendo e foi daí que a gente chegou aqui. Mas estando aqui, agora podemos escolher um texto que a gente gosta de ler sobre... Tu estavas a falar de um interesse aí, Lucas, que eu vi que tu, assim, interessares com a coisa e disseste, é muito louco aí, traz. Bora ver, o que é que tu queres dizer? O que é que está aí a... O que é que está a fazer aquela itch, intellectual itch, que tu... Hum, eu gostava de coçar. Eu acho que o Lucas comentou de muito louco isso, né? O interesse foi de ver a morte, né? A morte dos autores. Foi, Lucas? Eu também não sei se eu captei errado. O Capê comentou de que tinha esse comentário por causa de alguma coisa na tela, ou foi por causa do comentário sobre saber a morte ali e tal? Porque eu ouvi você comentando isso. Fiquei na dúvida agora. Não foi por causa do... Do que a gente estava falando sobre o Cefi Ettirai, esse conhecimento louco aí das cabalas da vida? Não, se calhar, sim. A gente começou com a hermética e... Boa, eu continuo por aí. Eu não vou injetar nada. Não, não, sim. Eu estava só... Eu também. Mas calma, agora. A pergunta maior é... Teve algum desses que você olhou na tela aí que fez um tchan? Deixa eu ver aqui os artigos? É. Olha o segundo. Olha o título do segundo explicado a mim pelo gostado. O signo Arb-tree. Arbitrário. Arb-tree. Meu que tão bom! Tão bom, hein? Caraca! Ah, bom demais! E o Arb-tree é central à obra disso, senhor. Ponto. Imagens e palavras encontram ponto no curso de linguística geral. Eu gosto do título mesmo. É um título e subtítulo. É bem massa. Esse daí, aí, só comentando, né? Ele tem... Imagens e palavras é num sentido de que... Ah, o resumo vai explicá-lo melhor. Boa, não é massa. Então, para aqui, vamos nessa. Que é isso mesmo. Essa foi a tua proposta inicial e eu acho ela genial. Porque assim, a gente lê o resumo, a gente pelo menos... Não, mas esse daí, o que eu falo é... Eu não sei se a gente... Se vocês, assim, no geral, vão achar o texto em si para a gente ler muito interessante. Isso, isso. Mas o resumo é uma ótima ideia para... É, é isso que eu falo, né? Muito bom. Queres ler? Leias tu? Eu leio, eu leio. Pode ser. Então vai. Nas palestras dos seus três cursos sobre linguística geral, proferidas entre 1907 e 1911, Luzi Fernandes de Souciro, algumas vezes desenhou diagramas e figuras no quadro negro, a fim de acrescentar uma dimensão visual aos conceitos teóricos novos e desafiadores que estava expondo. Aqueles que os editores redesenharam para serem incluídos no curso de linguística geral, em alguns casos com alterações significativas, têm exercido um impacto surpreendentemente forte nos seus leitores desde então. Se Souciro esperava que os desenhos esclarecessem ambiguidades do seu textural, ele teria ficado de desapontado, porque ao mesmo tempo em que eles ofereciam uma mão aos seus alunos e leitores que servissem de guia para seu mundo conceitual, através do semifamiliar, do acessível e do concreto, eles abriam todo um novo reino de ambiguidades, além de reforçarem aquelas já existentes no textural. Este artigo examina sete das ilustrações ou conjuntos de ilustrações do CUR e as várias interpretações a que deram ou poderiam ter dado origem, tratando-as não como erróneas, mas como contraponto ao texto, quando os dois parecem estar em contradição. Esse daí eu já li, a galera que vai espremer problema dentro do curso de linguística geral. Esse já não tem interesse. Para mim, não é legal. Está com o carro, não é? Isso é legal, legal, legal. Mas, valeu, olha, primeiro, Gustavo, valeu por teres leído. E a ideia é ótima, é muito bom ver o artigo logo. Assim, está aqui a gente. Ei, não, não vou ler este. Boa, muito massa. Sim, é isso que eu ia comentar. Talvez eu já sabia que eu não ia trazer muito afeto, porque é isso, o cara vai pegar as imagens, vai pegar algumas coisas e tal, não sei o quê. Mas dá uma descolada aí para a gente ver as imagens que ele vai pegar, só para eu fiquei curioso agora para ver o figurinha. Scrola, scrola. É uma boa ideia também, não é, Lucas? A gente encontra um artigo assim. Então, introdução. Desculpem se isto vai passando devagar, mas o meu mouse não está muito, não está bom. Não rola muito bem. Ok, esta Silvia vai dizer que esta não está boas. Não, não, está. Está no circuito da fala, não é? Este é um caso em que encontramos uma desfasagem nítida entre os cadernos dos alunos de Saussure e o que está no CLG, tanto no texto verbal quanto na ilustração. A mais cuidadosa das notas dos alunos, aquelas de Emile Constantin, diz simplesmente Consideremos entre as diversas esferas nas quais a linguagem se move, a esfera especial que corresponde ao que para nós é a linguagem. Ok, essas esferas têm de ser observadas no ato individual. O ato individual, no caso da linguagem, supõe dois indivíduos. Teremos então, em sua forma, completa o que se pode chamar de um circuito da fala. E eu acabei de ler. Acho que ele fazia bolinhas, não é? É, isso é verdade. Não, não. Logo abaixo vai ter a outra imagem que é replicando o que estava no caderno. Não tem essa dinâmica no cérebro. Assim, que tem o lado de falas e vai até o cérebro. Está vendo? Pronto. Essa daí é a imagem. Ok. Essa já está mais abaixo. Então, os cérebros dos falantes, enfim. De boa. É legal. Deixa-me cá só. Quero deixar bem claro. Isto é um bom trabalho de historiografia. Não é? Porque eu diria assim. À parte do julgamento, o cara pode ver. E a coisa deve ter meio que evoluído assim. Um bota, o outro corresponde, os caras veem os desenhos e depois a coisa fica meio que redonda, não é? Já que são vários, eles podem comparar-te, não é? E a gente não está a ver a dinâmica entre os editores e os colegas. Como é que eram as conversas, as memórias, as coisas partilhadas. E depois há também o fenómeno das memórias reconstruídas, não é? Os caras começam a se lembrar todos de coisas que foram construídas por eles. Tem tudo isso. Mas aqui está um trabalho de historiografia legal. Não é? O cara vê. Uh, olha, que engraçado. Mas é mais legal então que eles têm... Eles têm acesso aos cadernos, então, dos caras originais. Eles têm a matéria bruta do curso ainda. Que não é quase nada. Atenção, não é quase nada, Lucas. O Lucas, e tem umas coisas... O Sr. Renan tinha notas, diz. Se foram notas encontradas, ele não fez notas para o curso. O Sr. Renan tem nota das aulas, sim. Que ele fazia antes dos cursos. Notas de, tipo, sabe? Preparação de aula. Mostra, mostra que estas coisas eu prefiro sempre ver porque é tudo boa. Se você jogar nesse mesmo material aí, jogar a palavra nota... Bom, está nesses dois primeiros artigos ali, né? Os caras citam que... E o acadêmico precisa dar um pouco a fonte. Eles citam pareando com notas. Eu acho que vai estar no primeiro, nesse primeiro curso daí e tal. Não tem como fazer um... Dá para ir pela ordem. Joga a nota. Dá um Ctrl F e joga a nota. Quer ver? Deixa eu tentar no meu aqui, que fica mais fácil. E eu tenho também... É, boa. Assim, até pode ajudar. Mas aí, assim... O trabalho do curso de linguística geral foi reconstruído a partir de anotação dos alunos, não foi? Sim. Reza a lenda que foi... E o que aconteceu com essa anotação? Está em algum arquivo, né? Os caras têm aí o que tem desses daí. E também é o seguinte, eu estava falando com o Capê ontem, até acho que talvez um pouco antes de você chegar no encontro ali, a gente estava aquecendo. Os que editaram, eles não frequentaram as aulas do curso, né? Mas eram, assim, professores também, já foram alunos do Socir, eram próximos, né? Ali e tal. Então, não foi gente totalmente de fora. Mas para dar uma coisa, assim, de tipo, porra, acho que eles pegaram notas, devem ter conversado também com a galera, porque era, acho que ali uma galera próxima. E aí fizeram toda essa escolha. Mas tem material e aí tem coisa, né? Que depois foi indo. Então, acharam notas ali do Socir, tem material inédito do Socir, que só 96, eu acho, que chegou a sair, que é a essência dupla da linguagem. Então, tem uma caralhada de coisa, né? Eu não sei detalhe biográfico, até compartilhei com o Capê esses dias. Eu não sei tantos detalhes biográficos da fortuna ali, né? Do baú do Socir, né? Do que que foi dando. Mas tem uma biografia que eu acho que ele dá umas referências e tem toda essa galera que foi fazer essa termenêutica aí. Tipo, mano, o que que sobrou? O que que tem? Como é que tá? E não sei o quê. Mas deixa eu abrir aqui o meu, Capê, só para confirmar se... Ah, valeu, eu despartilho o meu. Não, não, pode ficar com o seu. Eu tô falando que eu vou abrir aqui, para dar um cheque que eu vou lembrar de memória, mais fácil. Assim, e também ficar mais rápido. Eu vejo nesses movimentos uma coisa bem engraçada. Eu não queria muito ir para aí, porque depois sinto que vou para uma crítica que eu não... Primeiro, não quero fazer e depois também não estou preparado para fazer. Que é uma discussão que me parece fútil, totalmente fútil, entre a obra estabelecida e o autor, pseudon, versus o que de fato pensou o autor. Que é uma coisa muito volada, mas aparece. Tipo, o seu senhor originalmente não disse isso e eu, que surpresa. Eu já leio o livro sabendo que aquele autor é ficcionado e eu tô tão feliz por isso. Porque aquilo parece a comprovação, não parece, não. Aquilo acaba por ser a comprovação prática do que o seu senhor diz. Até a própria puta da obra é arbitrária. No sentido mesmo sussurriano. Aquela porra toda é imotivada. E o que é certo é que aquela merda está cheia de sentido. É muito legal, meu amigo. É muito legal. O livro, aquele livro é a melhor versão. Qualquer versão... Podemos, juntamos aí os caras mais estudaram aquela obra. Todos. Juntamos-lhes todos. No final, eu acho que todos vão concordar nisto. Esta é a melhor versão. É ou não é? Porque eles vão ter que dizer... Eu acho que não, KP. Sim, é a melhor versão porque é que ficou. A gente só pode concordar nisto. Mas calma, a melhor é um adjetivo complicado. Essa é a adição que aconteceu. Mas espera aí. Qual é a outra? Qual é a outra? Qual é a outra? A outra vai ser uma nova edição. Tipo a nossa. A minha... Desculpa, eu vou dizer porque a ideia veio daí. Tem gente que fala que a versão do Anglers é a melhor versão de todas, né? Que é o que ele fez, a comparação crítica. Ele trouxe o paralelo, né? E tal. Tem uma galera que é a melhor versão possível pra você ler o Cur. Até porque ele faz colunas, né? De como tava, como fez e tal. Às vezes já é esses lados do negócio. Mas era só esse o meu a parte, assim, né? Que eu queria comentar de que não necessariamente todas as pessoas vão concordar. Eu me encaixo, eu me encaixo nessa posição. Posso até trazer falando por mim, assim. Eu não acho que aquela talvez seja a melhor versão, sabe? Mas espera aí. Há uma coisa. Eu acho que a gente vai concordar. Porque pelo menos nisto, né? Tipo, aquela edição que a gente tem. Pronto, é a base. A edição de base é aquela que a gente tem. Tipo, em 1916, como ficou? Pronto. Essa sim, não é a edição que ficou. Ela é de quando, originalmente? Em 1916. Meio da Primeira Guerra Mundial. Ninguém ligou. Ninguém ligou na Primeira. Você foi a grande lembro no Socio, em porra. Pois. O quê? O que foi? A igreja já tá proliferando, né? Os pastores já estão armados até os dentes. Então a gente tem que estar preparado. Pronto pra missão. Deixa eu só comentar aqui que eu achei aqui a parte que ele fala, que tem nota de aula e tal. Eu vou mandar aqui. Bota aí. Eu até tenho aqui. Bota aí. Eu vou botar aqui uma coisa que é isto. Tá aparecendo aí a tela? A tua tela. Tá sim. Deixa eu ver. Então ele comenta aqui. O balanço de tudo isso é que é uma arquitetura extremamente lógica no pensamento soceriano. Infelizmente, ela não aparece dessa forma no curso publicado por Bairi Seixirai. Somente uma confrontação atenta das três versões dos cursos orais. Embora aí também a ordem didática difira da ordem lógica. Por isso que o Socio preferia começar... Essa aqui eu tô lendo isso porque é aquilo que eu comentei, assim. Embora porque... Adivir, porque o Socio preferia começar pelas manifestações da linguagem antes de estudar a sua essência. Com as notas do autor... Permitiram... Peraí, deixa eu só ler devagarinho. Com as notas do autor permitiriam reconstruir, supondo... Permitiram. 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 Ah, permitiram. Desculpa, foi eu que tô lendo mal. É porque tá pequenininho aqui. Com as notas do autor permitiram reconstruir a axiomática... Boa, assim tá melhor de ler. Valeu. É que dava mesmo pequenininho. Mas tudo bem, agarrar naquilo não ia... Não valia nunca. Presenta o nome de monitor, cara. Agora perdi. Não era aqui que a gente tava, a gente tava antes. Porque é o momento antes. Ah, ok, ok, desculpa. Com as notas do autor... Baralha todo. Massa, agora soube o Fred. Com as notas do autor permitiram reconstruir a axiomática que Socio remoldou e remodelou de 1890 a 1911. A axiomática corresponde ao encadeamento seguinte. O signo como fato semiológico. O signo como constituição arbitrária de uma entidade de duas faces. 3. O signo como unidade de um sistema definida por valores opositivos. 4. O signo como fato semiológico em relação com o tempo como quadro de transmissão. Donde a distinção entre língua, signo imutável, e fala-se signo mutável. O signo como fato semiológico em relação com o tempo interno. Donde a distinção entre sincronia, o signo como termo do sistema, e diacronia, o signo entre dois sistemas. O signo como realização temporal, linearidade dos significantes. 7. O signo total nas suas relações de manifestação com língua, barra fala, relações associativas, barra relações sintagmáticas. Esta reconstrução foi possível pela exploração de documentos inéditos, notas de aula, cartas. Sim, mas as notas de aula, isto é tirado de outro fonte, que eu já não preciso dizer qual é, mas eu procuro ainda, acho. Mas não são muitas. Não, 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 não fica de pensar que ele tinha todas. Não, eram muitas. Não, com certeza, com certeza, isso daí, eu lembro de ver em outros lugares e tal. Não é que a gente tem, por exemplo, notas de aulas de cada uma das aulas das três edições do curso. E aí eu só queria trazer um ponto aqui, que, ó, ele remodelou, esse autor aqui, né, ele coloca de 1890 a 1911. A primeira edição do curso é em 1906, 1907, não é? Ele deu 6, 7, 8, 9 e 9, 10. Foi isso, né? 7, eu acho que sim. São três períodos, sim. Então, isso daqui é, tipo, uma leitura de como que foi, isso aqui está no arco do que o cara está falando lá e tal, não sei o quê. Mas, daí, só para, eu só fiz essa pausa aqui falando que tem as notas de aula, né, cartas também, como a leitura, às vezes, do contexto da época, a imagem que se obtém como linguista geral é mais fascinante do que aquela que se baseia unicamente no CURD, no CURD, no CURD. Não, não, mas deixa agora, já, agora, ver isto, como estava aqui a terminar, deixa eu só ver, porque esta questão de atenção foi impossível, pronto, já está. Às luzes do contexto da época, às luzes do conceito da época, isto, a palavra aí, às luzes do contexto da época, vai fazer muito trabalho. Mas, de boa, a imagem que se obtém, assim, de Ferdinand, de Saussure, como linguista geral, é mais fascinante do que aquela que se baseia unicamente no CLG, de 1916, onde as reflexões tentativas de Saussure não aparecem na sua autenticidade. Pronto, está aí a palavra plena, a autenticidade, eu achei, Saussure, é tudo boa, porque eu li aquela lista, eu achei aquela lista fascinante, eu disse assim, diz-me onde é que isso não está lá no CURD? Não, não é, tia, eu estou a dizer, é essa suposta pessoa, onde é que isso não está no CURD? Está lá de perfeito, é porque o problema é que não, são tentativas, eu até gosto... Você está falando, você está falando de... Isto, está lá já tudo no Saussure, eu li o todo, está lá, tudo que está aí, está lá. Já está assim, o signo é um fato semiológico, o signo é uma constituição arbitrária de entidade de duas faces, isso é central no CLG, o signo é uma unidade de sistema definida por valores opositivos, isto é já o todo daquele capítulo 4º, o signo como fato semiológico em relação ao tempo, como quadro de transmissão, donde a distinção entre língua, signo imutável, e fala, signo mutável. Esta parte, esta parte talvez não esteja... Eu ia comentar a barra fazer uma provocação, o que eu ia fazer um comentário barra provocação era de tipo, tu depois, Capê, se topasse, claro, apontar como todas essas coisas, como e onde todas essas coisas estão lá, assim, saca? Eu não, diferente de você, eu não fiz a leitura ali plena do curso, mas lembrando, e o que eu achei curioso ao ler esse artigo, é exatamente uma cronologia, porque ele fala, né, desde 1990, né, já estava o Saussure pensando nisso, e como ele passou disso, por um aprimoramento disso, por um aprimoramento pra cá, sabe, esses acréscimos e aperfeiçoamentos, assim, né, de colocando, porque aparece no curso alguma dessas coisas, e quando eu li algumas, eu falei, porra, eu lembro daqui de uma hora que ele estava falando no tempo, aí e tal, mas eu estava só lendo o artigo e não abri o curso pra procurar essas palavras e lembrar, mas eu lembrava de memória. O quarto também está lá, tens razão, dito até agora como tu disseste, Então, o quarto está, o quinto, em relação ao tempo interno, eu penso que também o cara consegue encontrar... Todos vão estar aí, acho que a questão, todos vão estar, entendeu? A questão, acho que é o encadeamento, deve ser assim, o sentido que o Saussure gostava, qual a ordem que o Saussure gostava de apresentar, de acordo com o que redescobriram, acho que foi isso que eu entendi, assim. Isso, eu acho que é por aí também, Lucas, tanto é que... O que ele gostava de botar primeiro e o que ele gostava de botar depois, acho que foi meio que é. Ele fala, é, exato, aqui, ó, quando ele traz aqui, preferia começar pelas manifestações da linguagem antes de estudar a sua essência. E como a gente leu tudo, só trazer a conclusão aqui, né, que o cara faz uma provocação, ele dá uma cutucada, né, essa reconstrução é talvez o verdadeiro curso, aquele que Saussure queria escrever. Aí, conclusão, Saussure elaborou o projeto de uma linguística geral para mostrar e explicar que ele é espécie de língua em general, de que espécie é a língua em geral, como escreveu na sua carta de 1894 a Meillet. Esse projeto resultou no estabelecimento de uma axiomática linguística cuja unidade central é o signo linguístico. Saussure elaborou, assim, uma linguística do signo, que teve uma dupla herança. De uma parte, a que constituiu em retocar o edifício construído por ele através de críticas às oposições lang-parole ou sincronia e diagronia. Foi o caso das escolas ou círculos linguísticos de Praga, Copenhagen e Genebra. Atividade útil, mas que frequentemente visou somente o texto publicado em 1916 e não o pensamento mais nuançado de Saussure. A outra herança constitui em construir e ocupar novas edificações, o modelo Word and Paradigm, implementado na tradição britânica, ou o estruturalismo americano, centrado em torno da distinção de níveis, cada um com técnicas de análise e meios de notações específicos, ou ainda o edifício gerativista, que se construiu em torno da competência gramatical inata de um locutor nativo ideal, sem ligações sociais. Seria inoportuno julgar essas opções. Notemos simplesmente que a linguística saussuriana tem um caráter atraente por apresentar como unidade central alguma coisa que é, ao mesmo tempo, uma unidade de análise, uma unidade de funcionamento da língua e uma unidade psicossocial para os sujeitos falantes em sua interação. Eu achei esse artigo legal. Valeu pela leitura da conclusão. É legal. Tem um artigo interessante, é um artigo que o cara aprende coisas novas. Mal a pena conhecer. Valeu. Gostei. Gostei de saber. Agora deixa eu comentar o seguinte. Agora, só só fazer uma pergunta. Vocês pegaram a referência no final ali? Uma eu peguei que o gerativismo é não anti-homes, que o outro que é negócio de níveis é o quê? Que eu li... Eu nunca vi colocar o gerativismo como uma espécie de continuação do estruturalismo americano, assim, tipo... Interessante. Mas eu queria o meu macho descomenar com você. Eu estou a falar sozinho agora. Não que eu vos exclua, mas não estou a dirigir a ninguém. Fico. Mas isso é pura diacronia. São as relações entre... aos estratos, como na geologia. É, exatamente. Mas eu acho legal também saber, tipo... Quando eu fico estudando o social, eu fico pensando assim. Beleza, o cara descobriu um negócio legal. Em 1916. Mas será que não é, por exemplo, igual a psicanálise de Freud? Não, porra. Freud... Porra. Trouxe a psicanálise, então. Só que nenhum psicanalista hoje em dia é freudiano. Tá entendendo? Tipo... A freudiano no sentido de... De usar o que Freud usava. A psicanálise evoluiu, entende? Tipo assim... Coisas se tornaram insustentáveis. Insustentáveis. Outras coisas se agregaram. De forma que vocês vão não ter mais um freudiano na clínica. Entende? Se tiver, você vai com certeza identificar um sujeito absolutamente estranho. Porque ele não encaixa mais epistemologicamente na discussão de hoje, etc. Entende? Eu fico pensando em que sentido o Sossi não é também uma coisa meramente diacrônica. Entende? Tipo, uma coisa... Cuidado. Tu nem desce por isso. Cuidado, Lucas. Nem desce por isso. Mas foi um montão de assunções aí. Não que eu tu... Eu ia comentar no acréscimo, né? Eu acho que esses movimentos aí são movimentos de intenção de pura sincronia. Tudo vem depois, né? Mas é muito mais o estado da linguística com ciência e está muito mais na sincronia do que considerando como pura diacronia isso, né? Eu acho que tem um... Eu estou muito mais no mesmo lugar do Lucas, assim, né? Esse exemplo do Freud, eu gostei exatamente disso, porque o Sossi, ele trouxe coisas ali que ainda seguem válidas e trouxe coisas que foram desenvolvidas, assim, foram polidas, foram, assim, né? Contra... Pronto, Capê, aquela coisa. A galera fez muito um estudo a contrapelo do Sossi e de toda a estrutura da linguística, tanto é que derivou certas ramificações, igual essas três aqui que ele cita, né? O da tradição britânica, o estruturalismo americano, o Shonsky ali, né? Uma das críticas, por exemplo, uma das críticas que eu vi a Sossi em relação aos próprios franceses, né? A própria tradição francesa da linguística foi justamente o movimento que entrou logo nas décadas posteriores, lá para 1950, 60, de combate a uma perspectiva representacionista da linguagem, né? Então, tipo, essa bipartição que, de certo modo, se pauta numa tradição muito centrada no sujeito, uma tradição muito ainda centrada na subjetividade e nessa noção representacional da subjetividade, foi combatida quase que multilateralmente, assim, sabe? Na época, isso é uma epistemologia, vamos dizer, assim, que meio que abandonou, assim, a única, acho que a única ciência hoje que as pessoas levam mais ou menos a sério, assim, que trabalham com a perspectiva mais representacional, assim, é os cognitivistas, assim, a galera da ciência mesmo, porque parece que tem essa questão, né, do, por exemplo, o pessoal das ciências cognitivas ter, parece que um ranço muito século XIX ainda, sabe? Tipo, uma coisa muito positivista, meio que disfarçada na epistemologia dos caras, parece que não, sabe? Tem mais ou menos uma galera pensando isso diferente hoje, pensando na nação, pensando naquela cognição 4E, né, tipo, mente incorporada, tal, varela, mas mesmo assim, eles ainda estão se debatendo com o processo de como superar ainda essa epistemologia, sendo que o pessoal, esse povo da filosofia francesa, já chutou isso na década de 50, entende? Já, já, Lacan, aquela galera fugou bachelato na ciência, né, na história da ciência, tipo, assim, sabe, os manos já reviraram muito essa parada e o que tinha pra se atualizar, né, em termos, assim, éticos, políticos, que, de acordo com eles, essa noção representacionista traz muitos problemas éticos e políticos, quando você rebate isso enquanto visão de mundo, né, até ecológicas, etc, estéticas, você, o que tinha pra ser reformulado, assim, os caras já, já reviraram muita coisa, tipo, pô, eles perderam a década de 70, de 60, 70, 80, toda fazendo esse trabalho, né, de tentar rever essa perspectiva, então, a questão é, qual que é o papel de, de se estudar, assim, hoje, entendeu? Se não para, como ponto de partida, tipo, muito importante, tal, como o Freud é um ponto de partida muito importante para se estudar psicanálise, mesmo sabendo se não vai ficar em Freud, entende? Ah, desculpa, alguém me ligou, eu tive que mandar uma mensagem, mas acompanhei direito o que estavas a dizer, tu trouxeste aí o Freud e eu pensei que querias fazer um paralelo com, ah, 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 com o facto de eu ir resgatar se o senhor, será? Tá? Mesmo que não seja eu, mas, ah, o facto de voltar a trazer o seu senhor, porquê trazer o seu senhor? Porquê que tirar isso lá do baú? É, não, eu estava sendo a questão de qual que seria, qual que seria, qual que seria a dimensão, né, qual que seria o aspecto, qual que seria a questão por trás, por exemplo, de se estudar o soci hoje em dia, entendeu? Entendeu? Dado que, é, o estado que a linguística ficou desde a sua fundação já andou, vamos dizer assim, né, já... Andou, a linguística, certo? Só que eu não quero, eu não quero estudar linguística. Eu estou a estudar semiologia. E ela disse o senhor que não deu um passo. Será? Então, ah, vão-se embora, procurem, me digam vocês qual é o trajeto que está todo dado. Vocês deem escolas todas, todas ditas, tá, 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 com montes de convicção. E eu, sim, aceito, vocês deram boas razões para eu, estou com vocês. São, já, a linguística já foi para lá de Sussur, eles, quando falam de Sussur, falam, faz parte da história. Mas não na semiologia. Nem do lado, nem do lado francês, com o Sussur, nem do lado americano, com o Peirce. Vai escrever, lê, sobre, e eles estão os dois blocos centrais na discussão. Logo. É, eu estou colocando como uma pergunta real, eu não sei, eu não estou trazendo nada, tipo assim, ah, mas olha isso aqui, então, entendeu? Não tem nada, nenhum contraponto, né, eu estou trazendo, realmente, tipo, uma pergunta sincera, tipo, porque, porque eu achei, assim, um campo da linguística em geral, né, da linguagem, da semiótica, eu estudei na faculdade, era semiótica, né, então, o, eu achei um negócio gigante, assim, um campo que eu botei a cara, assim, sabe, você abre a porta, olha, aí você vê aquela sala cheia de gente falando pra caralho, um monte de discussão, eu bati a porta, eu falei, cara, peraí, depois eu entro, sabe? Eu, bom, vi de fora, assim, mais ou menos, uns burburinhos, assim, alguma coisa, mas... É legal, ainda bem, a tua imagem é lindíssima, é boa, porque fez-me sentir logo, eu também fecho a porta, puxei contigo também, poxa, não, não, eu não ia falar, foi lá com, não ia entrar, assim, para esse tipo de discussão, porque, me parece, isto aqui talvez seja o meu viés, mas, quando eu leio, Sr. Sr., eu não fico com vontade de embarcar nesse tipo de discussão, pelo contrário, eu agradeço ao Sr. o fato de eu ter uma certa visada, e essa visada, que eu chamo só para eu poder me orientar didaticamente, essa é a visada semiológica, que é quando o cara consegue fazer o corte, entre significante e significado, o signo assim aberto à tua frente. E aí está o legal do Sr. 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 Sr., o Sr. Sr. chega para mim como um ponto de abertura, não de... Um ponto fechado, um ponto final. eu fiquei lembro de você ontem, Capê, porque ontem eu peguei pra estudar a simbólica do Mário, e aí ele tava fazendo a estrutura do símbolo, né a estrutura, assim, qual a diferença de sinal, qual a diferença pra símbolo etc, aí eu vou eu tô fichando ele, porque faz muito tempo que eu li, eu meio que esqueci de alguns pontos centrais, eu tô fichando aí depois a gente bate um papo porque eu quero saber, porque como eu não manjo muito do Sossi, assim, do estado em que a semiologia tá eu queria saber se o Mário já tá, se existe alguma entrelinha, sabe, que eu não tô pegando assim, tipo, porque o Mário, o Mário ele não fala muito não, ele só solta entendeu, tipo, quem é pra é tipo o Deleuze também né, o Deleuze naquele texto ali, ele tá fazendo muita coisa ali que você só lê, acha legal, mas tipo ele tá ali destruindo muita coisa e montando muita coisa ao mesmo tempo também sorrateiramente ali, né igual aqueles comentários que eu fiz lá ó, peraí, isso aqui tá invertendo a história da boa, né, tradicionalmente como se posiciona o estoicismo de acordo com a história das ideias, etc então assim, se não ficar esperto né, aos movimentos que ele tá dando você perde, assim, o que que ele tá qual é o movimento criativo né sim, de fato Lucas, acompanhe, assim o Deleuze é muito criativo com a forma como se se reporta à história da filosofia e sim, o Deleuze o movimento do Deleuze de fato vai muito contra aquilo que é a história estabelecida né de fato e isso é uma das coisas que torna o Deleuze mais interessante mais apelativo para mim é precisamente a apertura com que ele se atira a toda essa toda essa história e consegue fazer é verdade eu às vezes digo também ao Jorge mas é o claramente o Deleuze é mais astuto do que os estoicos estavam querendo ser não é? mas em todo caso continua a ser para mim uma leitura super válida super, super válida porque não? sabe o que é que eu gosto de modeler? o jeito que ele fala o jeito que ele se remete à história da filosofia às construções assim que ele ah, eu acho muito legal eu queria aprender isso assim sabe eu queria aprender o jeito que ele escreve eu acho muito legal ó, que legal legal ouvir legal ouvir porque isso quase que dá para um estudo eu quero aprender porque ele faz umas construções assim por exemplo é igual aquele negócio que ele estava falando do quando é que é o do contínuo do contínuo não infinitamente divisível cara ele consegue colocar um vocabulário técnico mas ele não está usando tecnicamente mas ao mesmo tempo ele está criando na fala dele uma espécie de panorama de conceitos que ilustra de certo modo que lugar que a fala dele está tentando apontar mesmo não sendo um lugar técnico entende? ele usa um vocabulário técnico de uma maneira criativa e não técnica de uma maneira quase assim tipo ilustrativa mesmo sabe? e sem perder o rigor sem perder o rigor sem falar merda entende? e onde é que tu encontras isso também? no livro do Sossurro e o paralelo que foi traçado pelo Jorge eu confirmo até aquela história da geofilosofia tu encontras no livro do Sossurro o Sossurro que traça esse paralelo diz a linguística é como a geologia e a geologia na estratigrafia tem lá os estratos e eles estão a fazer as diacronias mas em cada uma tem o seu estrato então tu a própria vez aqui que ela também tem a própria geologia tem paralelos que a gente pode tirar para a linguística ou para a filosofia então pronto forte paralelo aí mas legal esse estudo do Mário por favor faz meu é bom é bom legal valeu valeu por partilhar olha e eu vejo até lá mudar mas eu na verdade como estava focado no Lucas eu estava ouvindo eu estava ouvindo vocês dois conversando e estava voltando num nesse daqui acho que é o último deixa eu perguntar o o o o o o o você joga sudoku também não 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 por quê ah tá por quê não não porque esse dia eu estava pirando num não sei porquê eu achei que você fosse um jogador de sudoku também por quê até porque eu gostava de saber não é tão bonito por quê por que um jogador de sudoku é porque eu não lembro se foi com você que eu falei que eu subjogo eu estou confundindo se eu estou confundindo se foi com você ou se foi com uma outra uma outra pessoa que a gente estava falando sobre esses jogos orientais tipo jogo de gol eu não eu não eu devo ter aparecido no paradigma oriental mas não dos jogos entendo porque os paradigmas que outro jogo que você comentou é porque eu sei que você você e o calma calma gol gol o gol o gol o gol ah stop não não gol aquele jogo das pedrinhas pretas comer as pedrinhas é tipo é tipo uma dama chinesa mas muito mais quer dizer mais complexa é só para ilustrar eu queria saber mais ou menos o que está travo que eu nunca ouvi falar é um jogo que tem tipo assim o xadrez você consegue você consegue calcular a quantidade de possibilidades que tem finais de jogo é um negócio astronômico agora o gol a quantidade de jogos possíveis é tipo assim um negócio mano é um número incalculável que não cabe na tua tela tá ligado é um troço absurdo não existe jogos iguais praticamente posso comentar rapidinho uma parada eles não podem simular e depois ganhar esses jogos artificialmente o que é certo é que ganhou e depois isso é um grande paradigma não existe técnica que replica a coisa porque a possibilidade de você cair numa situação em que você replica o que você fez é muito difícil então você tem que ser uma coisa intuitiva é muito legal mas fala aí vou procurar vou procurar não só ia comentar uma outra coisa você que também é do Tarot esses dias aí eu vi eu vi um vídeo do Neil deGrasse Tyson falando sobre a embaralhada se a gente vai fazer 52 fatorial para saber todas as possibilidades isso é um baralho normal Tarot são 78 aí ele faz a explicação ali e tal mas ao você embaralhar um baralho normal você faz 52 fatorial não vou fazer aqui eu não sei nem se o Wolfram vai falar um número deixa eu ver aqui Wolfram Alpha sim Wolfram Alpha Wolfram Alpha o que você está fazendo que eu não entendi eu Gustavo permita eu não quero nunca que a minha fala sou outra coisa senão generosidade eu imagino eu imagino que se tu lêsse a brasileira com toda a confiança a maior parte das vezes tu acertavas na maneira de falar a escrita estrangeira qualquer que seja o francês eu lêsse a brasileira e a sua mãe mas do jeito que tu fala é que tu foges tu foges de dizer e fazes uma coisa assim uma caricatura muito estranha você está falando quando eu falei Wolfram Alpha e o nome em francês qualquer frase em francês quando aparece tu estutas assim uma coisa se lêsse em português está perfeito lê em português com confiança e fica ótimo pronto essa é a minha dica é igual aquele cara aquele vídeo do parafernário o cara chega aqui eu queria pedir um doble chees de bacão com ICTA você tem ICTA o cara porra que porra é ICTA porra tu não trabalha aqui não está escrito aqui no cardápio porra mas calma deixa só isso daí foi porque como eu falei o Wolfram ali o Wolfram estava lembrando do nome era foi isso sim isso é é é é é o Wolfram eu não sei se você conhece ô Lucas esse daqui o capítulo era familiar é um site que é para você fazer os cálculos matemáticos fudidos ele dá o resultado fácil porque a calculadora do computador não tem aí ele tem olha como é que é você está mostrando alguma coisa que eu não estou que eu não esteja vendo é isso estou a minha tela não está aparecendo não é só o livro está só o texto ah tá pera é porque eu estava hoje foi do café que café que foi hoje alguma coisa assim qual foi o café que eu usaste hoje é porque eu tinha eu tinha compartilhado a tela do pdf ele fica vinculado com uma aba só e eu abri uma aba nova agora está aparecendo agora está então isso aqui isso aqui era para ilustrar porque eu queria saber o resultado de quanto que dá 52 fatorial para você saber a quantidade de possibilidades possíveis de quando que está são 52 cartas então a ordem de um baralho todo ali e aí o único fato que eu queria compartilhar é um baralho de 52 não é um tarot quando você coloca aquilo aquela aquela embaralhada aquela tirada lá ela muito provavelmente é única e irrepetível de toda a história do universo então quando alguém está embaralhando alguma coisa pelo fatorial de 52 e se você amplia para o tarot vai dar mais ainda então uma camassa muito legal olha quanto que dá aqui né eu estava só lembrando disso né de quando você tem uma parada ela é muito única mesmo assim né por causa da probabilidade do que que dá para fazer ali e tal não sei o que de saca toda vez você lembrar de uma embaralhada ali você fala cara a gente pelo menos estou compartilhando como que era assim né ao lembrar isso quando a gente pensa 52 um número miúdo alguma coisa uma embaralhada você fala porra né tipo não é tanto é mas eu estou tentando lembrar o que eu falei do sudoku com o capi acho que foi porque eu estava pensando sobre ah lembrei foi um que eu estava pensando sobre o que eu acho interessante quando eu leio que eu estava porque ele falou interessante para eu trazer assim o estudo do Mário né aí eu ia eu ia fazer um comentário final que era assim eu acho interessante autores tal como o Mário que quando eles expõem alguma ideia se você compactua com o princípio pelo qual ele está te expondo como por exemplo assim se você concorda que uma explicação racional é uma explicação legítima para você tomar para si para você concordar no momento em que ele expõe alguma coisa e te mostra como o porquê que aquilo foi realizado você já não toma mais aquilo enquanto uma opinião do autor você está munido das mesmas razões que fazem ele acreditar e ele tomar aquilo enquanto algo de valor então o autor ele sai da cena sabe porque ele te muniu de um vamos dar um exemplo no momento em que eu te ensino a fórmula de Bhaskara e aí você fala pô beleza vou usar isso daqui vai funcionar mas enquanto você não entende como deduz aquilo e qual é a estrutura por trás daquilo você ainda não se apropriou daquilo de certo modo porque se algum dia alguma pessoa perguntar por que você usa isso eu falo porque fulano me ensinou e eu uso e funciona antes em que você sabe deduzir você sabe remontar aquilo as razões internas do porquê que não funciona então aquilo perde a autoria sabe aquilo não é mais uma coisa que demanda de um de um de um autor alguma coisa que alguém inventou aquilo pertence a sua razão agora sabe agora eu consigo te mostrar aquilo a partir da sua raiz entende então eu gosto de autores que conseguem me transmitir isso do mesmo modo como por exemplo o Saussure talvez tenha causado isso em você no momento em que você se apropria das razões do autor você não está mais munindo-se de opiniões de autores ilustres é igual aquele negócio do Aristóteles a opinião dos sábios é uma coisa agora a ciência é outra porque a ciência parte pelas decorrentes internas da parada e a opinião dos sábios é importante é importante a opinião dos sábios mas é opinião sabe o que eu tenho muito em linha com isso e é uma eu acho que eu já compartilhei até em alguma das nossas conversas alguma coisa a relação com isso com autores e outros o Fernando Pessoa tem um trecho no como é que chama eu abri aqui no Paralém do Outro Oceano o Coelho Pacheco é um dos dos heteronônimos dele que é o autor desse Paralém do Outro Oceano e aí ele tem lá um trecho que ele coloca assim uma obra prima não passa de ser uma obra qualquer e portanto uma obra qualquer é uma obra prima se este raciocínio é falso não é falso a vontade que eu tenho de que ele seja de fato verdadeiro e para os usos do meu pensar isso me basta eu gosto muito dessa parte de que ele fala assim que uma obra prima não passa de uma obra qualquer e aí eu transponho isso também para um autor tipo um autor importantíssimo não passa de um autor qualquer e portanto uma obra qualquer que fora de outro autor também é uma obra prima exatamente por causa dessa relação que você acabou de explicitar Lucas quando ele está munindo as coisas ali está trazendo e tudo a gente se imbui disso também e tanto faz de onde veio quem escreveu quem foi se veio se é um sábio falando se é alguma coisa é um movimento disso assim por isso que eu acho que aqueles movimentos de fatricídio que é muito forte na mitologia e as coisas são sendo feitas um movimento interessante porque a gente procura exatamente essa parada uma certa autonomia uma potência de continuidade um fortalecimento e é mais ou menos o mesmo trecho lá do que o Deleuze que eu comentei ontem lá de tipo você pega a parada lá como é que é está com o PDF aberto aqui o Gustavo me permite eu estou a falar com a liberdade oh homem esqueciste de respirar o que é que aconteceu aí foi tanta pressão porque essa correria essa correria toda eu acho que às vezes é o fluxo do do pensamento tentando tentando colocar na fala ali né quando você está com algumas algumas instâncias abertas você está com três abas por exemplo no meu caso eu estava agora lembrando do Pessoa daí tinha a minha parte em cima para compartilhar da pessoalidade disso e lembrando também no eco da mesma coisa do Deleuze que ele traz lá eu consegui abrir aqui ele coloca você tem que apresentar conceitos na filosofia como se você estivesse escrevendo um bom romance policial vou colocar em inglês they must have a zone of presence resolve a local situation be in contact with the dramas and bring a certain cruelty with them e trazer uma certa crueldade com eles they must exhibit a certain coherence but get it from somewhere else então é tipo lembrando de trazer uma crueldade mas tem que trazer uma coerência e sair fora para outro lugar também o paralelo com a coisa do fatricídio dessas coisas e o que eu vejo muito nos outros autores e tal é a gente não ser um comentador ter aquela coisa de trazer uns elementos e buscar uma semiose infinita mas de fazer essas outras coisas era só por essa não a parte lá não é legal legal pô Lucas o que te o que te evoca a palavra semeiose o o o o o jeito de falar esse jeito de falar semeiose me lembra me lembra semear mesmo semeadura né plantar né ok é possível seria um paradigma não é por ir porque não quer ser mas é do grego semei signo é do grego o que semei semeion signo semei então usa isso como prefixo para dizer signo entendi entendi então o que te evoca a ti semeiose semeiose o que que ela te evoca engraçado que parece sabe a imagem que me veio agora como se fosse semeiar né como se se dividir né sabe semeiose tipo se dividir semeiar né ok ok acho que estou a seguir sim uma espécie de duplicidade eu gostei dessa imagem do dividir porque aí eu não sei se eu faço ideia da da significação de semeiose mesmo o capê vai nos revelar logo menos mas é é o processo de significação em algum estado né e é um dividir porque a significação ela tem um significante e um significado né não tem não tem essa coisa do se dividir eu tentei eu tentei ficar assim eu tentei ouvir com outros ouvidos entendeu quando você falou o que te evoca é automaticamente eu desligo a minha racionalidade e fico prestando atenção assim o que me veio e aí me veio o som entendeu e quando me veio o som é quando você deixa o som sem a a mente que faz aquilo ser ouvido enquanto uma palavra você não sabe exatamente aonde aquele som é dividido no encontro de um isso 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 o Lucas também me cortou agora a minha internet tá boa a tua caiu deve ser não eu cliquei um botão no mouse que foi o botão de voltar a página e sair da sala acontece sei como é e o Lucas parou de falar nesse meio tempo também não caiu agora quando tu voltaste a internet caiu cortou mas mas ele continuou aqui e continuou a falar e ele estava a dizer como para ele foi ele prestou-se a ouvir só como som eu traduzindo o que ele disse por termos sorrindos ele ele prestou-se a olhar a estar atento ao significante só sem lhe botar nenhum significado para ver onde é que onde serão feitos os cortes semiótica o outro Lucas aqui esta pergunta apareceu foi o garoto e vê como as coisas são tão legais na semiótica aí está dando para ouvir agora? está dá para ouvir perfeito até onde que vocês ouviram porque eu vim aqui fora fumar e o aspirador de pó está passando em casa e aí está um barulho eu tinha que vir para longe acabei vindo para longe do roteador é de boa tranquilo eu fiz o resumo do que tu tinhas estado a dizer de como tu te prestaste a ouvir a palavra semiose só atentando ao som sem lhe dar nenhum significado e aí onde se faria o corte tu não sabias não é? então estava assim pois é porque quando nós falamos na nossa fala não há os espaços de que a gente sabe onde são colocados quando a gente escreve então por exemplo quando você está aprendendo uma língua nova um dos principais sinais de que você está começando a entender a estrutura da língua é que você na miríade de sons que você ouve quando uma pessoa fala você já consegue identificar onde são os cortes das palavras então mas se você desliga isso vira tudo uma consecução de sons e você não sabe onde recai ali o corte então se você desliga isso aí quando eu tentei ouvir assim com outros ouvidos me cortou no C no C meiose sabe tipo sabe engraçado que meiose tem aquela coisa da biologia também né de vão serenar exato exato é legal Lucas estés a partilhar porque eu estava no momento em que falhaste e voltaste partilhava com o Gustavo que o outro Lucas a quem foi feita esta pergunta era um garoto com oito anos está no Youtube pode ser consultado podes ouvir e a resposta dele partiu de um lugar que é o lugar dele obviamente e foi para mim um lugar tão legal porque ele não tem os paradigmas que tu já tens então tu por exemplo já fizeste meiose tu já tens certos paradigmas por exemplo se mim mas o que que você falou antes? do meu o garoto é o meu o meu sobrinho Lucas também se chama Lucas o que ele respondeu o que eu não peguei? o que eu respondi ainda não disse ainda não disse um lugar tão legal? não ainda não disse o que ele respondeu ah tá entendi é porque eu não achei que tu tivesse perdido alguma coisa não talvez eu tenha falado rápido demais mas em todo o caso pronto tens tu e teu meu sobrinho ok tu como tens esses paradigmas estás permitiste ouvir só o som e entreviste no som diferentes paradigmas que podias associar right sim é justo pronto massa o meu sobrinho fez assim bem isso é óse como neurose psicose e outras óse que são doenças mentais então deve ser uma doença um tipo de doença mental e Lucas a sério faz tanto sentido para mim agora vê as pessoas quando estão presas as pessoas quando ficam presas num estrutura qualquer de significação assim que eles aprendem a ela aquela estrutura elas não vêem mais nada elas se matam elas matam elas elas se tornam violentas se tornam intolerantes a lista enfim o cara está fica preso uma ideia de uma maneira tal que tu viste de fora tu percebes foda-se a gente não tem como tirar a pessoa de lado ela está presa numa ideia na cabeça dela os primórdios da psiquiatria tinham um diagnóstico meio fatalista para as pessoas que sofriam de alguma patologia mental como eles queriam que eles chamavam de monoideísmo já ouviu falar? não mas o termo é muito bom monoideísmo olha podes imaginar assim uma ideia sim está lá o cara preso eu estenderia isso mais eu sim isto agora já sou eu a entrar e com o que eu aprendo do Dzogchen que é as ideias fixas também o comentário é de gostar as ideias fixas é bom porque assim em um lugar mais concreto a gente pode ver mais assim a olho nu a minha observação ao livro do Dzogchen são todas as ideias todas geralmente todas 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 o problema não são as ideias as ideias não são ideias façam o que vocês quiserem chamar chamem pensamento pensamento também dá essa energia o que for não é tipo não é isso o que faz é o cara se é meu minha eu faz sentido faz sentido assim então vários layers uma coisa é assim bem bem visceral que eu nem quero trazer para a discussão é assim bem visceral mas está lá e esse todo esse todo toda essa amplitude nos faz ficar reificando ideias pensamentos mas quando o cara larga por que razão for a sério eu estou a ser mesmo honesto com vocês pelo caminho que for o cara consegue sair do trem do pensamento e o trem do pensamento passa como este carro a passar aqui na janela passa vocês vão ouvir eu falei do trem e do trem estão a ouvir estamos estamos foi da hora ele sobe e no mesmo espaço onde subiu desceu e foi e assim todos os pensamentos todos literalmente todos somos nós que empoderamos os pensamentos nós é que os carregamos de valor o cara relaxa e como o trem passa passa o pensamento uma imagem que me veio agora completamente aleatória o filme divertidamente o trem do pensamento aí as emoções perdem o trem do pensamento olha eu acho que é uma boa maneira de aproximar tu vês isso acontecer testa Lucas testa Gustavo e vocês podem testar achem o jeito de vocês saírem do trem mas vocês tiverem um jeito saiam do trem durante as situações as situações podem ser quais que é situações mas testem 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 mesmo olhem olhem com o olho de verde e vocês vão notar eu acho muito legal essa coisa do trem e um exercício que eu sempre faço é pensar nos trens os vagões que eu estou habitando e eu acho que está andando mas o trem já parou faz tanto tempo saca ele está parado não tem nem está precisando de manutenção e eu nem chamei o técnico aquele trem chegou na última estação e eu estou achando que ele vai atravessar oceanos ainda eu gosto muito de fazer esses movimentos assim né de tipo cara deixa deixa o Gustavo passageiro morrer e eu chamar e eu e eu ir para o lugar do maquinista para o controlador da estação algumas coisas porque muitas vezes tem esse movimento de que porra esse trem já bateu né esse trem está pegando uma via ali né um trilho que está quebrado ele empacou e as outras coisas eu gosto muito de ter esses esses movimentos assim né e essa imagem que o Lucas trouxe do das emoções né e eu acho muito providencial porque há uma relação entre pensamento entre ideias e saberes e tal que as emoções se alocam e elas perturbam umas paradas né elas turbam muita coisa que a gente tem e tal né tipo e e há vários trens de pensamentos né que a gente não sobe que a gente não sobe por causa de as emoções né por causa da gente estar não sei como é que é o metrô de Portugal nem lembro do metrô do Rio em detalhe tudo o que estás a dizer é verdade eu admito mesmo admito admito que é porque de fato pode haver por exemplo às vezes uma boa solução vai vir de uma emoção que uma pessoa está a ter isso é verdade não há como negar então de boa a observação aqui não é essa porque sim tens razão a observação aqui e o que o Lucas fez eu acho muito bem quando tu crias surge a narrativa aparece e as emoções se juntam e de repente tens ali uma combinação explosiva e o que está a sustentar aquela emoção toda é o pensamento no momento em que o cara larga a história que mantém aquela guerra a energia afetiva deixa de ser sentimento e passa a ser sensação é só sensação eu sinto uma quando eu consigo parar assim o pensamento eu não sei se ocorre com vocês também parece que eu imediatamente me teletransportei para um outro lugar fisicamente faz sentido os sons do ambiente aparecem imediatamente eu começo a ouvir as coisas aí do nada você percebe um monte de coisa que está acontecendo em volta de você você percebe como está o seu corpo você percebe que você estava bem ou mal não sei perfeito 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 Lucas perfeito 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 muito legal muito muito legal a tua descrição e olha fechando assim se eu puder botar só fazer o arco narrativo o arco narrativo é esta semiose quando o cara entra nesses processos assim de significação de onde o cara já não é capaz de sair isso é uma semiose entendi é como se vê se a minha linha de raciocínio vai 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 representar semioticamente o que você está tentando o que você está tentando trazer né é como se de certo modo eu não sei se é isso que você quis dizer mas é um pensamento que me ocorre de vez em quando é o seguinte o potencial o potencial o potencial heurístico né o potencial explicativo da 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 visada de mundo semiótica ele é ele é ele é tão sedutor que ele pode às vezes fazer ele faz às vezes de realidade entende como se se como se fosse uma estrutura assim cara os homens às vezes através do pensamento e aí eu vou voltar lá com Deleuze que esse ponto eu falei para o Gustavo né que eu eu tenho o Deleuze para mim é um problema sério que eu tenho que chamar ele num canto qualquer hora e e e e e saber o que eu vou fazer com ele eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda né porque eu estou do outro lado da moeda eu estou lá com o Mário que está enfim não quero nem falar disso agora para não para não criar turbulência intelectual mas assim o o pensamento humano ele ele consegue encontrar assim de maneira muito pervasiva assim pervasiva né de maneira é de maneira muito é que impregna tudo e e de uma maneira também muito convincente não é convincente a palavra o pai do outro Lucas a me ligar desculpa posso atender é o meu irmão pronto desculpa eu tiro e fiquei a conversar com o Gustavo valeu desculpa vai continuando Lucas também para não perder o fio não eu aguardo para esperar se não for porque senão é aquilo você fala um pouco e depois retoma da onde parou perde é é é mas assim vou continuar então só para não perder o flow aqui porra sabe quando você é a palavra não é convencer cara porque quando alguém te convence você de certo modo você você tem a pessoa que te convenceu sabe tipo é como se aquilo realmente se colocasse no lugar da realidade entendeu como se fosse uma coisa além do convencimento fosse uma coisa assim que que indicação seria uma boa porra não é indicar porque o indicar você sabe que uma coisa indicou você olha para a placa a placa indica a rua mas você sabe que a placa não é a rua você entende agora imagina uma coisa que faz às vezes mesmo da realidade é tipo o momento em que você o momento em que você se mune de certas armadilhas que o pensamento humano consegue criar de maneira muito astuta assim e de maneira muito sorrateira né você você fica facilmente seduzido pela pela capacidade de pela 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 pseudo liberdade que aquilo te dá na compreensão do mundo sabe tô captando mas é bom como você tava ainda jogando óleo na engrenagem me parece que o Capê voltou agora seria legal dar uma retomada tá eu vou dar uma retomada Capê só pra te atualizar ele foi falando um pouco pra não perder o fluxo e não e não as palavras já ficam mais ou menos na memória para poder repetir refinadas né aí o que eu tava dizendo né o eu acho que isso que o o Mário chama é ficando na memória Cass a a isso que o o Mário chama de vícios abstrativos abstrativos do homem né tem uma profundidade tem uma profundidade aí que eu não sei nem se o próprio Mário captou essa profundidade que é o seguinte é que é que é justamente o fato de você de você cair nessa armadilha da racionalidade que é justamente a capacidade que a racionalidade tem de de fundar uma estrutura tão vasta né e tão límpida e tão clara que você e tão grande que você se sente absolutamente livre a impressão que dá é que você tá livre que você tem um mundo infinito pra percorrer com aquilo tipo você conquistou a vastidão do universo que você pode ir até a última ponta do universo carregando a sua racionalidade e o mundo ainda vai se apresentar como como compatível aquilo que você criou sabe de certo modo que você criou algo tão cristalino subjacente à estrutura do mundo que você se esqueceu que talvez essa estrutura cristalina pela qual você vê o mundo pode ser o próprio mundo entendeu só que pode ser o próprio mundo que é um mundo que não é entende que é um mundo que foi instituído por ela mesma isso é um nome chama-se Dharma Dato pode procurar é o Dharma Dato Dharma Dato Dharma Dato Dharma Dato ah interessante vou anotar aqui o papel está muito bem te explico isso é isso é assim para mim como que isso funciona eu acho que uma vez eu conversei sobre isso com o KP provavelmente vai se recordar que eu falei de uma das coisas que eu acho mais interessantes mais importantes daquela postura que no ocidente a gente aprendeu a chamar de ceticismo absoluto essa postura de levantar perguntas últimas levantar dúvidas absolutas porque eu acho que é somente mediante uma postura radicalmente cética que você conseguiria de algum modo suspender as armadilhas de uma racionalidade tão pervasiva que já estruturou um mundo uma espécie de um pseudomundo que lhe aparece de uma maneira tão natural que você perde o tracking dele que você perde a noção você perde a é uma pseudotransparência porque no fundo é uma opacidade fundamental porque a razão dá essa idade essa ideia de uma transparência através da razão você consegue observar objetivamente a estrutura das coisas e encaixar as coisas dentro de uma de uma visão que faz sentido isso é maia é é de certo modo isso é maia né porque não é a única não é a única maia que existe porque só nós aqui que somos né a maia a maia da razão ela não é nem ela tem data ela tem data ela tem história sabe você pode botar na história você pode contar a história dessa maia da razão entende é exato agora a maia a maia verdadeira não tem história né é sincrônica por isso que eu falei é por isso que eu falei de certo modo né eu acho que existe alguma coisa estrutural eu acho que existe alguma coisa estrutural uma coisa mais profunda a racionalidade é uma uma das dos modos como isso aparece né também concordo uma das vamos falar assim uma das determinações possíveis dessa distância que existe entre você e a totalidade que lhe compreende né que é uma totalidade que de certo modo também é você mas de certo modo não é você né é eu entendo para onde estás a ir eu entendo eu acho muito válido até de novo eu acho que estás a tentar expressar o que é descrito como inefável primeiro que tudo em todas as grandes tradições se repete esse esse referão o que for não dá para dizer é isso isso não dá capê sabe que eu acabei de olhar aqui rapidinho não sei se você também ia falar mais alguma coisa foi mal é mas é porque o tem isso falou do Maia e Lucas eu e o capê a gente estava falando mais cedo uma outra coisa sobre Maia e eu acabei de bater a curiosidade se procedia ou não e a maieutica do Sócrates tem a ver com Maia lá da fertilidade da coisa da coisa de dar a luz assim né essa Maia é uma o que foi mal Lucas não não é que eu estava eu estava eu queria fazer mais um deslizamento a partir disso ainda que isso de certo modo eu tenho esses hábitos assim né porra vai que vai por favor é porque eu comecei isso tudo pra poder chegar lá naquele negócio de trem do pensamento gente se eu for muito neurótico vocês me avisem porque eu começo sabe quando você vai custo a imagem que me vê a imagem que me vê cara olha essa imagem que me vê agora nossa eu vou usar isso com certeza vou ter que anotar essa imagem anota sabe quando você vai costurando um assunto na outra uma coisa na outra a imagem que me vê foi imagina você costurar uma bola entende quando você costura uma bola você pega os retalhos e você e você costura os retalhos no outro mas no final da bola você volta pro mesmo ponto entendeu você montou uma bola no final né muito legal e tu estás a pensar isso visto do lado dentro né costurá-lo do lado dentro seria? é tanto faz a questão é que por ser um círculo você não está costurando sem um ponto você tem um ponto de saída e um ponto de chegada e aí esses pontos eles coincidem no final da sua costura então é uma é um arco mesmo né você completa ali um um círculo eu entendi e no final o que você tem você tem uma bola né tu vês estás a ver eu gosto muito que tenhas dito isso porque a minha observação e aqui a partir daqui tomem isto apenas como suposições operativas para poder explorar isto ok são só suposições que eu faço e o que eu vejo é assim todos os níveis onde tu paras semióticos tu paras no nível e depois ok bora lá ver o jogo destes caras e tu vês sempre isso a coisa é esférica os caras vão argumentar de uma forma que é muito blá 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 mas eles querem é sempre tipo como vêem no fim está o princípio e diz olha os caras a tentarem me enganar a mim a dizerem que isso é argumentar o cara faz uma argumentação circular mas é sério tem razão porque são dados os dados sustentam tipo dá para ir fazer o carrossel rodar mas o cara vai fazer o carrossel rodar ok então o que eu vejo é assim uma coisa sempre circular por exemplo o marxismo dentro do marxismo a coisa é redonda diz que segue diz que segue aquilo que segue aquilo e fechou o Hegel é o melhor o Hegel é o campeão disso mas antes de você chegar no ponto em que você saiu você não tinha a bola mas espera aí já tens esta observação é sempre redondo então como é sempre redondo não é eu não me vou apegar eu não vou ver do lado de dentro porque eu já sei que ele vai voltar ao princípio então eu fico no princípio não me move porque o que me vai fazer perder é precisamente eu entrar no labirinto então eu fico no princípio posso fazer um comentário mas a questão eu acho que é o seguinte é um salto dimensional entende você você começou de um ponto eu falo disso tu mudas de dimensão tu as duas três daí eu falo de elevador de níveis tu estás no nível dos caras mudas de nível estás a ver as coisas de um jeito diferente eu estou ali tipo na porta e os gás vão chegar ao fim daí eu digo a gente está no mesmo lugar eu percebi o que tu estás a dizer claramente e isso tem este problema também porque a gente está num montão de estruturas meu isto são estruturas isto é como das tartarugas isto é estruturas lá abaixo all the way down foda-se entende mas você está colocando isso como uma observação de caráter mais crítico no sentido de problematizante eu entendi no sentido não me apegar a nenhuma eu não vou apegar a nenhuma porque isto é só estruturas eu não vou encontrar boa ainda bem que tu fizeste a pergunta eu não vou encontrar aquela ah encontrei o chão ah e o meu chão não tem chão isto não tem chão isto só tem formas a gente está só para conformas tá entendi posso posso comentar uma coisa um pouquinho disso se eu observo assim né isso no tônus vindo da onde está vindo da gente trazer essa fala essas coisas e aí eu vou me aportar assim dessa dessa ideia do círculo né de que sempre vai e tal não sei o que é eu eu vejo com uma certa uma certa visão crítica assim uma certa problemática disso porque eu me eu procuro sempre perante certos assuntos perante certos saberes perante certas ciências por mais que eu tenha algum conhecimento assim né alguma vastidão nessa parada eu eu acho que é delicado algum pré-julgamento alguma pré-concepção de que as pessoas vão só voltar para o círculo que elas vão fazer a mesma coisa e vai estar lá porque eu acho que isso é delicado muito delicado porque isso nos oblitera assim né a gente fica com cabresto de alguma coisa de que pode ser problemático e e de sabe tipo vou trazer um pouco mais providencial assim né o Socir a gente lê o Socir ninguém vai trazer nada mais não existe mais essas coisas porque eles só vão só vão se dar uma circunferência eu vejo com muito problema isso né de tipo porra calma né eu tô trazendo uma ilustração tô trazendo um comentário eu acho que isso é um pouco é metodológico é porque assim vasto né de ter algumas coisas porque a gente coloca a nossa afeição a gente começa a ficar uma paixão de certas coisas e tal e que pô né existe existe ali o universo muitas vezes pode existir coisas que não só essa circundação né tem mais também outras coisas e tal e aí eu só vou voltar e comentar um pouquinho lá né que você tava falando de que na semiótica que tava você e o Lucas falando lá né tipo na semiótica ninguém mais né tipo tem basicamente ele e o Perse e tal eu realmente não fiz um escudo mas eu lembro da galera do do círculo de praga ali né que tinha umas paradas e todos admitem isso todos dizem assim meu a gente devia roler o seu senhor tipo isso qualquer coisa desse tipo porque em seu senhor tem quantos eles não eles eles o mais imediato né que é o eu acho que até o que o cara faz lá no não lembro nem se é homem ou mulher foi mal se eu estiver falando o cara e era uma mulher que escreveu aquele artigo lá tanto faz não tá entre nós tem cara também tem cara é a pessoa é também tem cara legal também tem cara é eu acho que é um pouco o lance de que essa galera logo posterior ali eles estavam nesse movimento de tipo pô não sou ciro mas eles mesmos desenvolveram várias coisas ali né o resmleve lá e toda essa galera e depois vendo um pouco da outra galera da semiótica ali isso na época de faculdade né eu falei nossa é um universo que vai tomar no cu né mano precisa de muito tempo pra sentar a bunda e ficar estudando essa galera sem dúvida sem dúvida e aí nas leituras do Socir ali eu tinha alguns alguns artigos alguns journals assim acadêmicos que eu fui dando uma parada e aí eu fui pegando alguns nomes aleatórios assim de que eu via mais de uma vez eu falei porra depois eu vou procurar o trabalho desse povo porque eu vou te falar velho ó essa galera lá os estoicos da linguagem né que tava filosofando os gregos e tudo mais e aí depois a filosofia pegou muito pela sei lá né pela patrística escolástica e bababababa tem uma galera que foi viajando um monte de coisa e aí a gente tem o Purce muito forte ali né e tem o Socir e tem essa galera e eu falei velho os caras tão num edifício complicadíssimo né e será que eles instauraram algumas coisas assim pertinentes ou não aí eu tenho pra mim uma interrogação disso né essencialmente Mas bom, eu estou indo além de um comentário dessa coisa que eu lembrava. Nomeia, assim, faz um exercício tu. Está do teu jeito. Nomeia, assim, de pronto, um manual de semiótica. Aquele manual sem o qual... Só para ver se eu entendi o começo. Nomeia? Nomeia, dá um nome. Isso, nomeia. Nomeia. Dá um nome, tira assim um título que tu te lembras. E está aqui o manual. E aí tens a resposta. Tu não consegues fazer isso porque não aparece. Tu ficas, é, não há. Porque não há. Eu queria entender melhor. Eu queria entender melhor, Rafael. O que que você... O que que você... Circunscreve... Com esse... Com esse nome, semiótica, assim. O que que eu... O que que para você acha que é o imutável, assim. O que que você acha que é o que ficou, é o que se estabeleceu, assim. O que eu queria pegar melhor. Não tudo estruturas de significação. Tudo. Literalmente tudo. Tudo, 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 tudo. Mas não parece que tem tanta proliferação de tantas ideias de estruturas de significação? Ou a impressão... Estruturas, 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 estruturas. Há um trabalho. Que é, vamos dizer, é a tentativa do Barthes de fazer-te um apanhado da semiologia. Então, é legal. É um artigo pequeno. Não tem muitas páginas. Não tem muitas páginas. É um artigo. Foi publicado como artigo. E é um manual de... E tu vais ler. E o que tu percebes é... Ele está onde está o Sussurro. Você pega, por exemplo, a sexta investigação lógica de Edmund Russell, por exemplo, e já dá uma reviravolta em Sussurro. Já levou a discussão para outro lugar, assim, já. Pelo lugar. É uma novidade. Que outro lugar? Que outro lugar? O lugar, por exemplo, da... Da... Quando ele vai estabelecer a ideia de intencionalidade, ele vai falar sobre os atos de consciência, que são aqueles atos de... Ele não vai estabelecer, por exemplo, a prevalência do signo, né? Sobre a percepção. Ele vai estabelecer um movimento inverso. Ele vai colocar como se essa estrutura de significação fosse ao mesmo tempo imanente à consciência e imanente ao signo. Ele vai deslocar. Ele vai promover um deslocamento nessa estrutura. Eu não estou com tudo muito fresquinho na cabeça, mas, assim... Mas, para mim, representou um movimento... Um dos primeiros movimentos interessantes de deslocamento da estrutura da significação. São teorias da significação. E, olha, tudo boa, porque isso parece-me a mim. São tudo forças que operam, sim, no âmbito da parrola. O problema está na langa. O facto de tu, quando chegas a falar assim, tu herdas uma estrutura. Estrutura sem a qual? Não. Não tens como. Eu, para mais dizer outra coisa, qualquer ininteligível. Seria assim uma frase que para nós ia soar assim, ininteligível, 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 ininteligível. Mas essa estrutura é impossível se você conceber como prévia uma estrutura que vem da própria consciência, entende? Isso de acordo com o Rússio, por exemplo. Então, tipo, você só aprende a estrutura da linguagem porque a estrutura da linguagem reflete uma estrutura de funcionamento da própria consciência no próprio ato de significação. Então, você não tem mais que perguntar sobre a estrutura da langa e da parrola. Você tem que perguntar sobre a estrutura que funda essa distinção, entende? A estrutura pela qual é possível você falar de langa e parrola. Na langa e na parrola. Na langa e na parrola. Na langa através da parrola. O Banveniste tem para mim um artigo muito mais interessante que bota isso tudo na esfera do parlante. Só existe no momento em que tu, 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 tu. Estás aí, tu? Estás aí, tu? Esse personagem é comum. Todo mundo tem tu. Tu, tu, tu que ouves? Estou a apontar para ti, tu. Aqui, nesta esfera, só tem eu, tu. Tu, tu, eu. Eu sou sempre eu. Tu és tu, mas quando falas tu, tu és eu. E eu agora passo a ser tu. O sujeito está aí. Nesse momento em que tu, eu, sujeito ao que for. E aí podes até dizer o que estás sujeito. Esse é o karma. A gente vê, a gente fala, a gente fala por sobre o nosso karma. É, eu não sei se eu peguei muito não, essa, essa, essa visada. O que eu, eu não sei se você está falando disso, mas, assim, o que eu peguei de maneira bem rasteira, que talvez eu não tenha pego, talvez é só o mesmo eu tentando entender uma coisa que eu já sei, que é aquela questão da autoridade, autoridade não, da alteridade, como o movimento de alteridade, como fundação da ideia de eu, né? Lucas, mais simples para mim, até por uma questão bem prática, porque eu também tenho meditação, eu também quero participar, que é assim, é uma coisa mais simples, e isto é, tens razão, isto pede que a gente se encontre mais vezes e explore de outro jeito. A maneira mais simples agora seria a visada de perceber que é o facto de estarmos presos aos pensamentos que faz a gente ficar com todos travados, todos insatisfeitos, desgostosos, cruéis até. O cara sai dos pensamentos e o cara encontra só presídios e pensamentos, uma paz auto-regeneradora. Nós somos naturalmente kind, porque não há nada para ir-se ser contra, contra o quê? Uma casa vazia se revolta contra alguém. Não. Então, a observação seria haver um bandido, um ladrão, há um ladrão na casa vazia. O que é que o ladrão leva? Nada. Qualquer ideia que chegue. Mas! Veja se o gancho pega. Se o cara nunca pegar no gancho, os trens vão e o cara fala a partir de um lugar de paz. Eu perdi algumas palavras. Perdão pela... Que palavras? Eu não falei muitas? Não, não sei se é... É, eu não sei se é... Eu não completei as frases, eu perdi alguma... Não sei se é por causa da dicção do português, mas... Talvez. Eu não tenho a melhor dicção. É verdade. Mais simples ainda. Quando o cara está preso a um pensamento qualquer, todo o resto da realidade desaparece. O cara... Numa ideia qualquer, um pensamento. Uma narrativa. Pode pensar pensamento, um fluxo narrativo qualquer. Ah, esta... Porquê que ela... Porquê que ela me falou aquilo? E o cara já tem um comportamento. E tudo isso é habitual. A teoria cognitiva comportamental mostra isso tão claramente, tão claramente. A gente está sempre a reagir por hábitos. Tipo, parece uma pessoa dizer aquela palavra e a gente reage do mesmo jeito. Aproximadamente. Então há assim um montão de padrões que a gente começa a notar. E essa coisa toda está-se a fazer sem que a gente esteja de fato lá. O que a gente o que está a fazer é... a personificar a puta das histórias que a gente embarcou. Se a gente acredita que aquela... que a personagem, esposa, namorada traiu... Pai, eu posso chegar lá ao pé de ti e dizer assim... Meu, não é verdade. Que não vai servir de nada. Se tu estiveres numa semiose plena, adeus, é ruim, é foda. Mas, na prática, as ideias, a rest, elas levam-nos e a gente vai para lugares... Como tu disseste, tu tens a sensação de ter sido levado por lugares diferentes. Meu, agora tu ouviu os pássaros. Ei, onde eu estou? É isso mesmo. Tu voltas... Onde? Ao presente. Tu presente e ficas. E essa é a segunda observação. É presente. Tu tens sempre essa presença. O fato de haver ideias... Ah, os russos... Se foda, nomes, mais nomes. Vão ser apenas isso. Vão ser só... Ok, nomes. E eu agora já percebi até uma coisa mais bonita ainda que isso. Eu fico tão feliz que existe a russos. Eu fico tão feliz que existe a... que me focou a derrida até toda a gente. A sério. Até o Heidegger, pronto. Até o Heidegger. Porquê? Porque há demasiada gente. Eu vejo a coisa assim. Se o meu intuito é que cada um, começando por Lucas, o Estado, todo mundo que estiver à volta de mim, encontre essa paz, eu só quero que elas achem do jeito que as levar lá, do jeito que as possa levar lá. Se o jeito que as leva lá é via Heidegger, via Rousseau, via Deleuze, via Foucault, via Derrida, via o que for, Massa, botem o rótulo o que for. Se ela chega lá, ascende daquele ponto em que abandonam o rótulo e todos se encontram lá, funcionou. Eu sinto que a coisa é assim. A gente deve não tentar narrow things, que isso é a estúpida da ideia da atenção plena, não é atenção nada. É abrir-se precisamente para essa awareness que está sempre lá. Sim, a paz profunda dos Rosacruzes. Isso. Lucas, seriamente, estou-te a dizer convictamente. Isso. Se funciona. Perfeito. A gente tem que abraçar isso, mesmo abraçado, afetivamente. Eu fico feliz de haver outras versões. Ai, esta versão é dos judeus, é da cabala, é da astrologia, eu perfeito. Perfeito. Aquela versão, com a pessoa certa, é o casamento, é a chave de fedura. Ainda bem que existe. Na prática, é sempre estranho, passando. O som sobe, uma ideia qualquer, blá, 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 e agora que hoje temos que, sei lá, ou pega uma coisa qualquer na história que os caras andaram brigando, porque é o tal, matar aquelas pessoas que a gente está a ver, tipo, 300 anos depois, e nós, que estupidez. Que estupidez, estavam-se a matar, porque os caras tinham uma leitura diferente da Bíblia. Como os católicos e os lá, hoje, agora não me lembro, os Huguenot, os lá da França, naquele massacre de Santa Helena, que foi aquela coisa horrível. Sabem qual é, assim, uma coisa mesmo horrível, mesmo horrível, mesmo horrível, mesmo horrível, mesmo horrível, mesmo horrível. Não sei se pode se chamar um genocídio, mas acaba por ser, assim, uma coisa meio ideológica, um genocídio ideológico, é uma coisa mesmo estúpida, porque é muito violenta, ok? O que é que me faz a mim dizer, assim, que ela é estúpida? Porque eu tenho, felizmente, o privilégio está a olhar de fora. E veja, ela é estúpida, os caras estão tão presos a uma ideia. Que estupidez. Então, tem tudo isso, como eu há pouco mencionei. Existe uma zona de comunhão, uma zona de comunhão, por via desse inefável, né? Como se chegássemos na... Sim. A expressão plotiniana que eu estou estudando plotino agora, a expressão é o Uno, né? Então, ele dizia que, através dessa experiência, nós... Combinávamos no Uno, e não haveria, então, Uno, se eu combinasse no Uno diferente do seu, né? Sim, sim. Então, não seria Uno, se eu qualquer um, seria Múltiplo, né? Então... E dar o último passo, onde não há rótulo nenhum. Nesse passo, não há rótulo nenhum. O que tu tens antes é apenas o caminho que foi engraçado por ti para chegar lá. E ainda bem que chegaste, Lucas. Sempre que chegares, vai ser bom. E eu acho muito legal quando as conversas se encaminham a ponto de nos catapultar de volta para esse estado que a gente conhece, mas a gente não mora nele, né? E eu acho que fazer morada nesse lugar, eu acho que é uma das coisas que eu tenho tentado fazer, e é uma das coisas que eu acho que é para isso que deve existir a disciplina monástica, é para isso que deve existir a disciplina de todas as religiões e tal. É verdade, é verdade. Uma coisa é você visitar, uma coisa é você morar, né? Isso, e os cruzamentos são tantos, e são tão ricos. A coisa é tão bonita quando a gente vê assim, porque a gente não vê barreiras, o que a gente vê são diferentes aceses. E é massa, meu, é bom, eu gosto do meu lama dizer assim, que eu agora vou lá, vou ouvi-lo. Estou ansioso, não ansioso. É verdade. Porque o lama diz assim, de uma maneira tão... É tão bonito ouvir assim. Não é sequer sofrimento, são as dores de parto, da iluminação de todos. Cada um vai ter que passar pela sua. É um pecito. É um pecito. Não é? De parto da iluminação. De toda, 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 toda esta... Toda esta consciência. Então, eu gosto, gosto da tua versão, a tua versão é ótima. Valeu, Lucas. Olha, sempre que tu apareces, fico assim, logo, uau, logo, feliz. Gustavo, tu também. Eu estava aqui tão feliz com o Gustavo antes, até eu ouvi os Hermanos e tudo. Que música bonita. A música é muito bonita. Recomendo, Lucas, pela música. A letra, não pude partilhar tanto, porque eu só conheço, não conheço tanto o cenário, mas gostei também. Foi muito legal. Então, aos dois. É, meu capítulo, assim, eu não sei se você... Eu não sei se você... Se você se identifica com esses rótulos ou não, mas, assim, independentemente da concepção que cada um tem desse culminar, como você colocou, apesar de formalmente nós conhecermos pessoas que não fazem parte de alguma estrutura que a gente diria iniciática, de certo modo, né? Eu tenho um apreço pelas coisas que você traz e pela sua posição, por quem você se coloca, por quem você é, como um iniciado, assim. Eu te reconheço como um iniciado mesmo, apesar de esse termo ser um pouco... Entendo, entendo, encarregado, não é? Esquivo, 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 né? Mas, assim, no sentido muito profundo mesmo. Existe um processo e esse processo está iniciado, né? O processo está iniciado. O que a gente quer dizer? E eu tenho... E como que eu reconheço isso? Do mesmo modo como a gente reconhece... Do mesmo modo como a gente reconhece... Na clínica, por exemplo, quando... Existem muitos paralelos entre essas experiências e a clínica, né? Quando a gente reconhece que algum movimento clínico teve alguma repercussão profunda, é quando aquilo parece que tem uma perduração de um modo diferente. Os nossos encontros, em alguns momentos, eles me produzem ecos que é somente a posteriori que eu vou saber o que aconteceu, entende? Então, assim, é assim que a gente sabe que rolou uma parada aí, entendeu? Rolou uma situação de outro nível. E é isso que nos causa contato entre pessoas que eu costumo dizer dentro desse imaginário simbólico do ocidente, que é um contato entre iniciados, né? A gente se reconhece por outra ordem, né? Outra convergência, né? Uma convergência em outro plano, né? Então, assim, eu acho... No tal plano, não tem rótulo. Eu, no outro dia, descrevi... Houve um amigo lá do grupo que ele é americano e costuma ficar depois das sessões a conversar comigo. Gosta muito, eu gosto muito de conversar com ele. Eu estava falando, mas então, e as palavras? A gente volta sempre a essa dimensão, tem que usar as palavras. Sim, então imagina assim, tipo, tem um mar de palavras onde estamos todos. Mas tu, às vezes, faz assim aquele movimento em que os meus peixes voadores saem cá fora. Sem palavras. E depois mergulhas, outra vez, no mar de palavras para buscar os outros que estão lá presos no ar das palavras. Eu fico imaginando a pessoa que está fora d'água, olhando a pessoa se debatendo lá embaixo. Ela bota a cabeça para fora, puxa o ar, e aí você fala, vai sair, aí volta para mergulhar, aí só puxa o ar para mergulhar mais um pouco e nadar mais um pouco para caçar. A moçada precisa de ficar fora à paz, mas às vezes tem que voltar para lá, tipo, para o desejo, porque vai sair lá, e vai sair naquela pérola. E o cara, não, meu, que ideia tão boba, larga. Esquece a pérola no fundo do mar. Esquece a pérola, não há pérola nenhuma. Tu vês os ensinamentos. Eu tenho que subir lá, porque eu preciso pegar a arma, quando eu pego, eu preciso pegar para voltar, para caçar a pérola e volta. E para aqueles que já vêm, esses que já têm essa visão, não é? Já têm essa visão. Tu dizes nada. A palavra é tricky. Oneness eu gosto. Oneness. O Uno também dá. O Uno tem aquele... Mas é só essa oneness. Temos todos isso. Bata-nos todos... Sem barreiras nenhumas. Não há uma separação, de fato, entre eu e tu. Só há quando a gente faz as ideias, a gente deixa que as ideias moldem as coisas. Então, para chegar a essa oneness, tu vai ter baixa. E o que é que tu tens? Tu tens o presente, exatamente como o presente é, com os pássaros que tu mencionaste, eu uso os pássaros. Os pássaros, tu dizem, Oh, meu, fui teleportado. Eu teleporto. Os pensamentos levam-te embora. Levam-te embora de onde? Do presente. E no texto de Deleuze, de Deleuze, falo disso, tem o Ion, e depois tem aquelas de realidade construída, que é toda a sublinguagem, que tem passado e futuro. Mas é só aqui que existe, passado e futuro. Tudo isto está nesta outra esfera, que a gente pode também dizer, é a da Barrola. Feliz de novo. Eu tenho que me ver com isso. Eu estou feliz. Vi esta e, olha, valeu mesmo, Lucas, tu és sensacional. Eu que agradeço. E como o Foucault diria, meio que predizendo a minha própria existência, ou não, como ele diria, ele falava assim, de uma maneira um tanto irônica e meio críptica, do que ele realmente queria dizer, mas é uma frase que ficou, ele falava assim, o próximo século ainda será Deleuzeano. Eu levo isso muito a sério. Eu disse, se havia alguém que sabia sobre história para poder fazer uma previsão assim, é o Foucault. É muito importante você saber que foi Foucault que disse isso. Quem foi Foucault e diante de quem foi Foucault, o que significa, ele diz, dentro do próximo século será Deleuzeano. Então, assim... Reconhecer que o filósofo, 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 filósofo mesmo. É. Então... É assim. Adolaus é realmente... E eu fico muito feliz até de ouvir por ti o entusiasmo. Que me contagia também, Lucas. Por isso, também por isso. Vai lá para a sua meditação. Gustavo, eu quero ouvir a voz do nosso melhor radialista no planeta internet. Só que ele está mutado. Não, eu estava só ouvindo aqui vocês. Então... Não, só quero agradecer de novo mais um encontro. É isso. Papos sempre muito bons. E queria só, antes de sair, comentar duas coisas. O Camus fala uma coisa que eu gosto, né? Que ele fala que quando a gente sente... O que é? Se sentir absolutamente certo é o começo do fim, né? Se sentir absolutamente certo é o começo do fim. E eu faço... Eu estou falando isso conectado com o lance do... em paz também, né? Eu gosto de fazer um paralésimo de se sentir absolutamente em paz. É o começo da para, né? Da estacionada, assim, também, né? Eu acho que é importante também estar em guerra e também não fazer predileção. E aí eu só queria compartilhar o começo, relembrar, né? O que a gente já leu uma vez lá do Shinji Mei. Ele fala que o perfeito caminho não conhece dificuldades. Apenas ele recusa fazer preferências. E é isso, né? A gente está atento com o que a gente está preferindo, né? Porque a gente vai preterir algumas coisas. É só isso. Valeu, meu velho. Uma ótima meditação.